Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Olá, você confere agora as principais notícias dessa sexta-feira. Infelizmente, as buscas ao taxista desaparecido terminaram de maneira trágica na tarde dessa sexta-feira. Bombeiros encontraram um corpo que pode ser do jovem Jefferson Carvalho Cardoso. Familiares estiveram no local e identificaram o corpo. O Instituto Geral de Perícias realizou levantamento técnico no local e deve confirmar em breve a identidade da vítima. Bombeiros localizaram no final da tarde dessa sexta-feira, 16 de dezembro, um corpo que pode ser do jovem taxista Jefferson Carvalho Cardoso, de 25 anos. Segundo informações, o corpo estava em uma mata, próximo a uma serraria na rua 13 de maio. A Brigada Militar chegou ao local logo que recebeu a informação de um familiar do jovem. Uma equipe de bombeiros já se deslocava até onde foi encontrado o corpo. A Brigada Militar isolou o local. Uma equipe da Polícia Civil também foi até o local e aguardou a chegada do Instituto Geral de Perícia para realizar o levantamento. O jovem estava desaparecido desde que seu carro foi encontrado queimado na estrada da Camélia, no interior de Tapas. Depois de ter sido usado por criminosos para o assassinato de Ivan Severo, na tarde da quarta-feira, 14 de dezembro. Muitas pessoas colaboraram com as buscas ao jovem de 25 anos, que era muito querido entre os amigos e que trabalhava como taxista. Essa já é a terceira morte de taxista em pouco mais de um ano na região. Bom, em virtude desse fato, a Prefeitura Municipal, em reunião com os organizadores do evento, decidiu por cancelar a apresentação que ocorreria nessa noite na Praça Rui Barbosa. O prefeito Silvio Rafael fez um pronunciamento à Lagoa TV, informando a decisão. Nós estamos consternados aí desde sexta-feira passada, quando começou a acontecer esses crimes na cidade, e criou um clima muito pesado, um clima perigoso, um clima perigoso de sair à rua e tal. E a gente cancelou as festividades natalinas que tinha aqui, na terça, na quarta, na quinta, e agora, hoje, teríamos uma apresentação especial. Havia esse clima, havia um filho da Pense desaparecido, que a gente não sabia e que torcia para que estivesse vivo, infelizmente assassinado. Então, resolvemos cancelar de comum acordo, é uma decisão muito difícil de ser tomada, chamei aqui o representante dos músicos, o representante da própria TV Lagoa, do som, enfim, e resolvemos cancelar, porque não há clima, num momento de dor inigualável de um pai e de uma mãe. Confira agora a previsão do tempo para esse sábado. O ar polar se afasta do Brasil e, aos poucos, a temperatura sobe. A região sul do Brasil terá mais sol e as pancadas de chuva só devem acontecer entre a tarde e a noite, na maior parte da região. Do leste de Santa Catarina ao leste do Paraná, pegando as capitais Florianópolis e Curitiba, o tempo fica um pouco mais instável. O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia, mas a chuva só deve vir com fraca intensidade. O sul gaúcho fica sem chuva neste sábado. Mínima prevista de 15 graus em Curitiba e 19 graus em Florianópolis. Máxima para Porto Alegre de 31 graus. Essas e outras notícias você confere acessando o site da Lagoa TV no endereço www.lagoatv.com. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Tenham todos um bom final de semana.